Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um vídeo mais uma notícia para nós galera olhando o mercado segundo o coin paprika total capitalização 342 bilhões de dólares dominante a bitcoin 56 por cento bitcoin hoje 10.402 e teriam 374 xrp 24 centavos telar oito centavos vitch em um centavo icon 45 centavos a gente está conversando no nível centavos nesses ativos digitais xrp estelar vitch em icon daqui dois três anos a gente está conversando talvez nesse nível aqui o dólar sim 10 dólares 50 100 dólares no para mais né se desquiser a gente vai ficar lá galera galera não esquece de se inscrever no canal no técnico investimentos digitais está link está aqui o terceiro link no técnico investimentos digitais se inscreve e o cara traz boas notícias a novidades que está acontecendo aviso se tem um aviso de fraude ele traz aqui o nosso amigo estava sendo um bom trabalho nesse canal no técnico investimentos digitais segue ele em que está no descrição terceiro link galera esse vídeo e focado no projeto vitch em galera não vou misturar como outros ativos aqui esse vídeo vai ser curto assistir até o final tá porque o ecossistema vitch em cada vez está crescendo galera olha esse aqui vídeo publicado pela cripto tips player pl a partners with just bit to bring gaming to vitch em plataforma player fez parceria com just bit para trazer o jogo de cassino jogo de aposta no black chain do vitch em galera o tamanho de indústria do jogo de cassino e se indústria de de cassino e bilhões de dólares player plataforma de jogos baixados em vitch em torre revelou sua parceria com just bit de acordo com relatório a parceria permitiria permitiria a just bit trazer jogos descentralizados para a rede centralizados para a rede de blockchain da vitch em player pl a considerado um dos principais a descentralizados de app no vitch em e permite aos usuários assistir jogos e conversar sobre os jogos sua parceria com just bit e considerada enorme pois aumentaria as possibilidades da plataforma plataforma just bit é uma plataforma de app descentralizado de app de jogos descentralizada que é construída em black chain throne black chain throne o ativo digital TRX tem potencial também galera e permite que os usuários utilizem seus carteiras em uma ecossistema seguro a plataforma também permite que os usuários jogos e estaca em jogos de azar populares como poker rouleta e loterias usando seu toque nativo w e n r vitch em está crescendo galera quanto o tamanho do mercado do jogo de cassinos na jogo de aposta olha esse aqui o global plan global gambling market to reach 565 bilhões by 2022 opportunities and strategies report 2014-2022 pesquisa pela research and markets.com revelou que o mercado de mercado de aposta de jogo de cassino pode alcançar 565 bilhões de dólares daqui dois anos galera é um mercado gigante acho que o vitch em não está preparando nesse mercado está bem alinhado a visão desse projeto do vitch em galera olha esse aqui o player está jogando junto com fazendo parceria com just bit para um minta a ecosistema do vitch em jogando poker o lei se o que tweet pela fati bomba esse cara somente faz tempo que não viu logo do marco agora agora como no passado sumiu um novo no blockchain do vitch em faz tempo que eu não vi o logo do é peço o piscina do marco o marco está puxando agora que você está jogando o vitch em torno para o governo do vitch em torno um político de tele vitch em vento e torna a snapchat um escamínio para qual indústria que podem a aplicar esse blockchain do Vichy para a indústria de bebida, vinho, champanhe, talvez a cerveja, refrigerante e mercado de produtos luxuosos, tais como bolsa, relógio, não sei o que e no mundo do motivo galera e tem mais, muitas aplicações nesse blockchain do Vichy, olha isso aqui, Vichy é um projeto que iniciou na China a China está apoiando galera, olha isso aqui, China alcançou o dominância digital segundo o MFIF muito bom galera, blockchain plans should wake up call for US, os planos do blockchain no país oriente, tais como China, está chamando a atenção nos Estados Unidos para acelerar mais porque Estados Unidos está ficando por atrás nessa evolução galera, olha isso aqui, tweet pela Vichy do Vichy, Holo X, VeChain ecossistema updated with 23 new connections, ecossistema, mapa de ecossistema do Vichy foi atualizado para incluir mais 23 novos conexões, lista está aqui galera, olha esse aqui ó, olha a ecossistema do Vichy, a gente não vai olhar um por um nesse aqui, mas só nesse, procura esse cara, Vichy em torno no Twitter, clique, clica nesse aqui, leva nesse publicação que ele colocou no Google Drive, não preview a vela, não sei o que aconteceu nesse arquivo, mas olha esse aqui ó, esse ecossistema de cartão gigante galera, deixa eu ver se a gente consegue fazer um zoom aqui, Vichy em não dá para fazer zoom, tem mais aqui, olha esses artigos aqui, a gente não vai entrar em detalhe, mas uma aqui né, vamos tentar salvar uma nesses arquivos aqui, e vamos tentar abrir, o que tem nesse ecossistema? as empresas que a gente conhece, foram esses símbolos coreano-japonês, Amazon Web Service, Binance está aqui galera, People's Insurance Corporation of China, grande empresa de seguro na China, BYD, uma empresa automotiva gigante na China, DNVGL, Grand Thornton que eu fiz um, inclui esse, esse empresa, essa publicação, essa parceria com Vichy em algumas semanas atrás, PricewaterhouseCooper, Deco, Anstander, MasterCard, que mais aqui galera, e gigante, tem muitas empresas, está por dentro nesse, a T-Schneider, empresa gigante no, no sistema elétrico né, no projeto de energia, Alistina Schneider Schinker, desculpa galera, DHL, uma empresa logística, Microsoft está aqui, Hobby Global, um gigante, empresa de, de Exchange né, se vocês querem abrir uma carteira digital, Hobby, link está na descrição, o que mais aqui que a gente conhece, CoinMarketCap, está dentro nesse ecossistema, que mais Walmart, que vince, suas marcas luxuosas, que mais antecipando aqui para futuro galera, será que, sou Walmart que vai ficar aqui, e a Nestlé galera, se acha que, vai ficar para trás o Nestlé, ou que projeto, que blockchain que o Nestlé, pode usar, Nestlé, um gigante, empresa de, de alimentício, de leite né, que mais, o Colgate, Palmolive, essas empresas aí, que pode, usar, aproveitar a tecnologia do Vietchan, para a Astria, melhorar, o cadeia de suplemento nessas empresas, Vietchan tem solução galera, estou muito apostado, nos projetos, que tem impacto, na sua vida real, olha esse aqui, mesma coisa né, Vietchan, procurei eles no LinkedIn, que tamanho, quantas pessoas, trabalhando nesse, empresa Vietchan, no momento tem, 88 funcionários, para um startup, que começou, 5 anos atrás, 88 funcionários, 38 colaboradores, vamos colocar, que 70% nisso aí, são engenheiros, e muito engenheiros galera, vamos olhar, as pessoas, trabalhando aqui, clicando nesse aqui, leva nesse site aqui, o Vietchan, toolchain launch, what is Vietchan, the world's leading blockchain application for driven, platform driven by enterprise adoption, o maior, world's leading blockchain, o maior blockchain, de aplicação, plataforma de aplicação do mundo, que está focado, nas empresas, nas corporações, adução corporativa, qual o ramo que eles estão entrando, rastreabilidade, no carbono digital, nos consumidores, no ramo de automotivo, no varejo, no logística, na energia e gás natural, digital content distribution, no mundo digital, marketing digital, electronic deposit solution, nos arquivos digitais, no agrícola, e tem mais que pode ajudar o Vietchan galera, Vietchan, blockchain, a service platform, is called toolchain, o blockchain, chamado, como serviço da Vietchan, tem plataforma, se destacando no mercado, chamada toolchain galera, quem são os parceiros deles, está aqui, os parceiros e os clientes, selecionado de NVGL, PricewaterhouseCoopers, BMW, está com ele, BYD, PICC, LVMH, HIRE, são empresas gigantes, no parte eletrônico, Brightfood, DIG, INN, KRIM, SHINKER, HINOO, está aqui galera, Made for Food, são empresas de alimentícios, BIOS, são empresas gigantes no oriente galera, olhando nesses 88 funcionários, né, vamos colocar, 70% nesses são engenheiros, quem são os engenheiros aqui, CEO Sanilu, gerente da RH, RACHEL SHING, CHO na China, FLOR, GEL MANAGER, no São Francisco, está aqui o Jason Rockwood, por que essas pessoas estão no São Francisco, o que tem lá no São Francisco galera, maioria dos startups de blockchain, estão no Vale do Silício, no São Francisco galera, eles querem ficar por perto, será que Vietchan, não tem ligação com qualquer empresa, que a empresa Ripple trabalha, ou diretamente com a empresa Ripple, Ripple, estou especulando aqui, talvez já tenha acordo por dentro, mas no momento a gente não está sabendo, né, vamos olhar o perfil nesse Sanilu, Sanilu, o da Vietchan, quais são os, onde ele trabalhou no passado, Louis Vuitton, né, tinha uma empresa, que ele trabalhava no passado, que ele falou, que tem problema de falsificação, problema de, a empresa está perdendo venda, por causa dos produtos falsos, isso, o motivo, por isso ele fundou essa empresa Vietchan, esse blockchain, porque pode acabar, com os produtos falsificados galera, se você pagou por um produto de 500 reais, ele está valendo 500 reais galera, por que, se dá para rastrear, se dá para rastrear no blockchain do Vietchan, e confirmou, desde o início da produção, até no mal do consumidor, se ele registrou, e vale pagar o valor do produto, esse que, a ideia nesse, iniciativa da, nesse CEO, nesse cofundador, da, da Vietchan, Sanilu, ele quer acabar, com os produtos falsificados, eles estão, a indústria está perdendo bilhões de dólares, quais são os interesses deles, vamos olhar, interesse dele, blockchain, design do web, que mais, as empresas, as empresas, Louis Vuitton, nas universidades, que ele, gosto de apoiar, ele envio, ele, VMH, DNVGL, R3, está, uma das empresas, que, o CEO da empresa, Vietchan, nessa iniciativa, Vietchan, Sanilu, tem interesse, e confirmado, parceiro da empresa, galera, estou especulando aqui, que, talvez, essa iniciativa, esse projeto, projeto, Vietchan, já tem, alguns trabalhos, está rolando por, atrás, ou, estão testando, como, eles, podem, trabalhar junto, Vietchan, e a empresa, Ripple, será que, Vietchan, vai, criar um aplicativo, acima, no ledger, do, XRP, ou, no, XRP, L, do, Ripple, Net, ou, ou, alguns, o, interledger, que, desenvolvido, pela empresa, Ripple, vai trabalhar, junto, com, Vietchan, estou, especulando, aqui, a gente, vai descobrir, esses, nos próximos dias, galera, galera, espero, espero que vocês gostarem, se atualizações, esse notícia, esse ecossistema do Vietchan, cada vez está crescendo, não para de crescer, e, eu vou fazer um vídeo, quando, o assunto acumula, né, eu vou ficar encaixando, ou, eu vou fazer um vídeo, somente, somente para Vietchan, igual agora, não esquece de se inscrever no canal, New Tecno Investimentos Digitais, tá, e se inscrever no nosso canal, New Tecno Investimentos Digitais, link, está no, para, não perder meus próximos vídeos, clique no sininho, dá like e compartilhe, tem muitos links nos meus vídeos, aqui, galera, tá, se inscrever no canal, se inscrever no canal, do nosso amigo, se você quer roupa, de, para ficar na moda, né, clique no primeiro, link, aqui, se quer, mergulhar, pro, ah, entender melhor o que, Bitcoin, tem link, aqui, e se inscrever no nosso canal, o canal, backup, esse KCC, canal backup, para, por eventual, falha, por eventual, o bloqueio, do, do YouTube, no nosso canal principal, o CryptoNicos Brasil, a gente consegue se comunicar, e se inscrever no canal do meu filho, Chris Gamer, 021, aqui o link, galera, tá, ah, espero que vocês gostaram, não esqueça de se inscrever mais uma vez, muito obrigado, até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.